Os turistas que decidiram visitar o Rio de Janeiro para curtir e descansar estão longe da tranquilidade. A alta nos preços acompanhou os termômetros, que junto com o calor e as filas geraram reclamações e desconfiança dos visitantes. O Cristo Redentor, um dos principais pontos turísticos do Rio, anda disputado nos últimos dias. Desde a última semana do ano, quem decide visitar o cartão postal precisa de paciência. No trem do Corcovado, um dos principais acessos à atração, sobram fila e reclamação dos usuários. Saímos de manhãzinha do hotel, logo que acordamos, e chegamos em frente ao Corcovado, uma placa informando que o trem só sairia às 5h20 da tarde. Agora são nem 9h. E fora estacionamento, né, Thais? E tá péssimo. Já apagou 4h, agora foi revalidar de novo mais 4h. Então, é o que nós temos pra hoje. Segundo os responsáveis pelo trem do Corcovado, o agendamento da visita pela internet evitaria os transtornos. Como a gente só vende pela internet, nós estamos com 90% da nossa venda pela internet, então, infelizmente, ocorre isso. O turista chega aqui, né, ele não tem como subir. Então, é bom, a gente sempre orienta que as pessoas entrem na internet e façam o seu agendamento pra que não tenha problemas de fila. Além das filas, os turistas precisam gastar cada vez mais por aqui. Uma pesquisa de um site de turismo coloca o Rio como a segunda cidade mais cara para se visitar na América Latina, atrás apenas de Caracas, na Venezuela. Mesmo com o preço nas alturas, turistas enfrentam o sol quente e a sensação térmica de 50 graus. Para visitar o Pão de Açúcar, a atração ficou R$ 9,00 mais cara este ano. Subir pelos bondinhos custa agora R$ 63,00 por pessoa. Outro serviço que ajuda a pesar ainda mais o bolso dos turistas é o táxi. O preço médio das viagens sofreu reajuste de 11,9%, que passou a valer já nos primeiros dias deste ano. A bandeirada inicial custa agora R$ 4,80. Já o quilômetro rodado da bandeira 1 foi para R$ 1,95 e na bandeira 2 chega a R$ 2,34. Mais de 30 mil táxis circulam atualmente pela cidade.